Tô saindo de casa porque hoje eu tenho um aniversário de criança pra ir, aniversário de uma filha de uma brasileira, amiga minha E eu acho que hoje eu vou comer brigadeiro, gente, ela tá tão feliz Alessia! Pronto! Partença! Vinha! Bora pro aniversário! Gente, chegamos aqui na festa, Alessia já tá ali brincando na piscina de bolinha, tá cheio de criança aqui Eu sou muito peda-gostosa pra fazer E aí, mamãe, ó! Alessia! Oi, gente! Tudo bem? Larissa na Itália, Tati na Itália! Olá, gente! Brigadeiro, beijinho e bolo! Gente, muito criança aqui! Então, gente, estamos indo embora já, são sete e meia da noite, a festinha ainda continua, mas a gente tá indo embora já Ainda tá de dia, ó! Vou mostrar pra vocês aqui um pedacinho desse bairro aqui É um bairro residencial que tem aqui na província de Ancona As casinhas daqui são mais graças, são casas novas Olha aí, gente, que gracinha! É um bairro novo, né? Ah, muito verde ainda Terra ainda pra coir Olha, gente, deu uma paradinha aqui só pra mostrar pra vocês Olha que graça Né? Olha as casinhas lá, ó É um pedaço